Olá pessoal, 6 horas da tarde, a hora do Radar entrar no ar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Semana começando e tu ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet. Quer saber como? tve.com.br é o nosso endereço. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu nos assiste em qualquer lugar deste mundão. Hoje no programa tem uma entrevista para tu ficar por dentro do que vai rolar no Viamão É Só Rap em setembro. E para fazer o som nosso ao vivo de cada tarde e começar bem a semana, está com a gente a banda Roxy, o palco do Radar. Hoje é deles, som na caixa. E para fazer o som nosso ao vivo e pronto. Estive para baixo, tão perto do chão, fugindo em minha mente, qualquer direção. Que me levasse para longe daqui, passado que fica, tentar ferir. E eu tentei fugir. E eu sobrevivi. As noites e claro, as milhas da estrada, o meu cansaço, fingindo ser nada, olhar perdido. As nuvens de prata, no fim da tarde, sempre me maltrata. E eu tentei fugir. E eu sobrevivi. Eu tentei. E a noite volta, traz o passado. E eu fiquei aqui com o coração em mil pedaços. E eu tentei fugir. E eu sobrevivi. E eu sobrevivi. E eu tentei fugir. E eu sobrevivi. E eu sobrevivi. Estive para baixo, tão perto do chão. Está aí a Roxy, trazendo o melhor do seu som aqui para o radar. Daqui a pouco tem mais música com eles, porque agora a gente vai falar de dois coletivos culturais. O Tormentos MCs e o Embolamento Cultural Juntos. Eles vão promover no próximo mês uma iniciativa de incentivo ao rap e as atividades do hip-hop. É o Viamão É Só Rap. E para falar mais sobre o assunto, estão conosco os rappers do Embolamento Cultural, o Tire e o Zig. Tudo bem, gente? Por isso, como é que está o movimento hip-hop lá em Viamão? E também na grande Porto Alegre, a região metropolitana que vocês já vêm produzindo esse evento em outras cidades. Tudo bom, prazer. No em Viamão, a gente iniciou em 2016 com o grupo Tormentos MCs. Eu sou o Doug e o Zig não pôde estar aqui por questão de trabalho. Mas com a ideia de fomentar e distribuir a cultura como um jeito de resgate aos jovens. Encontrando o Tiri com a história dele, a gente já conhecia como rapper do Rio Grande do Sul. Chamou nós para participar do Embolamento Cultural. E com as ideias de levar eventos e tudo mais, a gente se sentiu agregado. E também um grande exemplo de iniciativas para a gente poder levar para a nossa cidade, que é carente de cultura também. E como estão os espaços nessas cidades aí? Viamão, infelizmente, ainda não tem um grande incentivo do poder público, né? Tanto que a maioria das praças estão jogadas, gramas e tudo mais. Se eu não me engano, tem uma praça só que é bem cuidada, por ser bem num bairro lá, o Santa Cecília, mas o resto é abandonado. E a cultura em si é, tipo, selecionada. Seria mais a tradicionalista gaúcho, né? Grande apoiado. E agora a gente se organizando o movimento hip hop junto com o Embolamento, buscar recursos para a gente poder estar levando os eventos para a comunidade, né? Da cultura periférica mesmo, né? Esse acaba sendo um grande problema na realidade, né? Porque a gente acaba vendo a cultura popular se diluindo e o investimento do poder público, que seria o imposto que a gente contribui em tudo que a gente consome, né? Revertido em um PIB, politicamente falando, deveria retornar a todas as regiões e inúmeras periferias com grande quantidade de gente, geram um PIB muito grande que deveriam ter políticas públicas e ações sociais. E acaba que a proposta do embolamento cultural vem sendo essa, né? A gente está agregando alguns companheiros de Porto Alegre, tipo Restinga, Rubemberta, Pinheiro, e também Amigos de Viamão, Alvorada É Só Rap também já aconteceu, Caxias, Santo Ângelo. Todo mundo vê, Santo Ângelo é lá no extremo, super difícil. Lá tem o Mano Sergião, se articula, a gente consegue fazer, né? No próprio Algarve, através desse movimento, a gente conseguiu fazer a Festa do Dia das Crianças, que vai rolar dia 20 de outubro. Então, é uma proposta legal, né? Que a gente até viabilizou em lei agora, né? Tem um projeto de lei aí, né? Com relação à Coab, né? Conta pra nós aí, dessa luta aí. O Coab É Só Rap era um dos maiores eventos que a gente tinha de hip hop aqui no Rio Grande do Sul. E ele acabou terminando com o fim do protagonismo do orçamento participativo e o investimento do poder público, acabou que encerrou o Coab É Só Rap. Depois de 12 anos atuando dentro do Rubemberta, que é uma região com alto índice de mortalidade, grande vulnerabilidade social, e a gente acabou conseguindo viabilizar esse evento, transformando um dia de paz. Ele acabando, depois a gente reverteu, conseguiu viabilizar, através do vereador Roberto Robain, num projeto de lei. E hoje, a gente teve, recentemente, há três dias atrás, uma reunião na Câmara de Vereadores, onde a gente chamou a Secretaria da Cultura e propôs uma comissão pela Câmara de Vereadores, que é proponente da lei, que fez a lei, garantiu a emenda, constituiu da publicidade um valor para executar essa política pública, que é o Coab É Só Rap, já com lei, já com emenda. E agora a gente só aguarda a resposta do secretário para a gente sentar, conversar e, tomara Deus, conseguir viabilizar esse projeto que acabou se tornando lei com isso daí. E o rap é uma alternativa para a diminuição da violência, né? Doug, e esse outro coletivo, o Tormentos MCs? Tormentos MCs é um grupo de rap que eu faço parte, eu junto com o meu irmão Zig, criado em 2012, com a ideia de passar a nossa mensagem, a mensagem periférica, na verdade, que talvez não seria uma verdade absoluta, mas é a nossa verdade, né? Nosso ponto de vista. Sim. E com a ideia de como o rap e o hip hop nos salvou e nos abriu muitas portas, né? Tanto para a literatura, quanto para diversas, expandiu a nossa visão como ser humano, né? A questão do estudo também, que é muito importante. A gente vê que é necessário levar para o próximo, principalmente para os jovens, para as crianças, mostrar outras oportunidades, como o rap tem o hip hop em si, tem os MCs, o grafite, os b-boys, né? Os DJs, levando assim para dentro das comunidades essas opções para eles verem que não tem só o crime ou seria o trabalho de carteira assinada, mas existem milhares de outras e dentro da sua própria comunidade tem exemplos, né? Tá certo. E o evento acontece dia 8, aí tem 8 atrações, né? E além desses grupos, o que mais que vai ter lá agorizado? Dia 8, isso, vai ter atrações de, apresentações de rap, vai ter grafite nos muros, vamos ter corte de cabelo grátis, desenho nas crianças e outras atividades também que ainda estão sendo confirmadas. E batalha lá de repente. Batalha de MCs também. Tá certo. A batalha não falta com agorizado. Eu queria aproveitar o espaço aqui e agradecer aos multiplicadores que estão em outras cidades, muitas vezes não participam com nós, mas o pessoal que corre aí para fazer na Semana da Consciência Negra um festival independente que é o Festival Zumbi dos Palmares, né? O pessoal da Restinga, do Rubem Berta, Pinheiro, Cruzeiro, Safira, o Monte Negro é só rap, o Alvorada que já aconteceu, o Serro é só rap lá em Santo Ângelo, o Dia das Crianças lá no Jardim Algarve que vai rolar dia 20, o próprio Charqueada é só rap, que é protagonizado por uma mulher que é a Priscila Vaz lá em Charqueadas e também o Caxias é só rap lá junto com o Dinóia, o Joninhas e toda a rapaziada lá de Caxias. Tá legal. Beleza aí, mano. Só retificando o nome aqui, Doug e... Tire. Tire. Valeu, Grisada. Muito obrigado mesmo aí. O rap, então, fomentando a arte local e uma cultura de paz. A gente faz um break e já volta com o Radar. Continuem ligados aqui na TVE. Região. A gente faz um break, então a gente faz um Ravis. O monde fica sem lassen, olha, porque as pessoas PETs foberem também Tire. 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 Te procuro lá na rua Daqui da minha janela Não encontro você Quando eu amo E lembre-te de nós dois E começa a me esquecer Da distância que nos separa A gente não é só Uma tela de celular Ou de um computador O que você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim Vamos embora Olha o seu perfil Depois da meia-noite Sem sono pra dormir Entro no Netflix Querendo ver um filme Mas só penso em ti Essa distância que nos separa A gente não é só Uma tela de celular O que você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim O que você pode estar fazendo agora Que não está do outro lado Dizendo pra mim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Música Banda Rocks é aqui no Radar, a gente vai conversar com eles. E aí pessoal, bem-vindos. Opa, obrigado. Como é que a banda surgiu, como é que vocês se encontraram, aí se reuniram? Bom, primeiro, boa tarde, não sei se é boa tarde ou boa noite agora. Agora já é boa noite. Agora já é boa noite, né? Escureceu. O seguinte, não, a gente, na verdade a gente se conhece há muito mais tempo, só que foi em 2017 que a gente trocou. Depende do que você quer. Em 2017 que a gente trocou. É, em 2017 a gente trocou. Em 2017 a gente participou em 2015 do programa Lata Velha do Luciano Huck, no Calderão do Huck. E daí a gente assinou com uma gravadora carioca que se chama Cedro Rosa. A gente tinha banda, muitos anos atrás, ela se chamava Banda Yankees. E quando a gente assinou, por eles terem uma representação internacional, eles chegaram pra nós e disseram, ah, o nome de vocês não fecha aqui nos Estados Unidos, não é legal. Então vamos ter que achar outro nome. Fazia um tempo já que a gente queria trocar de nome, né? E nós achamos essa oportunidade de fazer essa mudança. A gente chegou na Roxy e foi quando a gente fechou o contrato, tudo com eles. E até a nossa música do quadro Lata Velha, ela toca até hoje no programa, Abertura. É a nossa versão que toca. Desde 2018, né? É, e daí a gente, nós trocamos o nome em 2017 e já começamos um álbum novo. Que é isso que a gente tá lançando agora em 2019. Sim, é nosso álbum agora. Cara, e essa exposição lá na Rede Globo, eles fizeram esse quadro e tal, né? O que mais que rendeu pra vocês aí? Cara, logo no primeiro dia que o programa foi ao ar, a banda Kiss compartilhou a gente no Facebook deles. E 10 mil comentários em apenas uma hora, assim. Foi blum, blum. E foi o Brian Johnson que curtiu também o nosso disco. Depois o Brian Johnson, vocalista do ICTC também, compartilhou a nossa cover que a gente fez da Heart Hell. E a gente voltou com a gravadora, né? Voltamos com a gravadora. A gente tocou por tudo que era lugar possível. Casas de show, shows na prefeitura. No verão passado, lotamos, assim. Tinha shows que tinham 10 mil pessoas, né? É, a gente toca em avenidas. Além da gravadora, nós também, nós voltamos com a gravadora. Nós programamos, né? O CD e os videoclipes. E também o lance da nossa música que ficou na abertura, né? Do quadro, até hoje é a nossa versão. Que a própria trilha sonora do quadro, nós que gravamos, nós ficamos 15 dias lá gravando Queen, gravando ICTC, gravando o Lata Velha. Então foram várias músicas que a gente deixou gravadas. Nós deixamos gravadas lá. Queen, ICTC, que outras influências vocês trazem aí? Guns N' Roles. É, Guns. A gente já tocou alguma coisa do Guns nos shows, tal. Mas nossos fãs, assim, que acompanham, eles sempre... Acabam comparando a banda um pouco a Guns e ICTC. Porque a nossa não tem mais... Claro, a versão que a gente trouxe hoje é mais intimista, assim, né? Sim. Mas a gente tem uma pegada meio ICTC, sim. Acho que a mistura de punk e rock é até uma coisa interessante. Quando a gente fechou com a gravadora, a gente foi gravar esse novo álbum, a gente achou que eles iam pressionar nós pra uma coisa mais pop. Sim. E foi o contrário. Eles disseram, vocês têm que ter mais punk e rock no som de vocês. E nós somos da terra do Tequila Baby, né? Sim, sim. Então a gente... Até a gente já tocou com o Duda, a gente já fez shows com o Duda Calvin. É quase um padrinho nosso, assim, que a gente gosta. É, recentemente a Karina Gertz, a jornalista, ela fez uma resenha do nosso álbum que fala um pouquinho das nossas influências. Porque é difícil de falar qual a tua influência. Fala quais as bandas que tu gosta, tal, né? Mas agora no teu som... E aí ela falou exatamente isso. Foi ela e mais um outro jornalista que também fizeram uma resenha do nosso álbum. Selva de Pedra, de Fortaleza. É. Um blog de rock. E o Armando Souza aí foi decisivo aí pro trabalho de vocês, cara? O Armando foi o produtor que produziu a gente lá no janeiro. E através dele, a gente modificou uma música nossa que é a que a gente vai tocar no último quadro agora. A gente não pode falar ainda todos os planos sobre essa música, mas é uma música que a gente tá apostando bastante. Sim. Agora, principalmente pro ano que vem, primeiro semestre do ano que vem. E tá saindo, então, esse disco novo, né? Qual é que é o conceito desse disco? O que o pessoal vai encontrar aí nesse trabalho autoral de vocês? É algo bem... É difícil, assim, de falar porque é algo bem diferente, assim. A gente se moldou bastante nos últimos dois anos. Não pra poder chegar num som que vendesse. Justamente pra chegar num som que fosse verdadeiro. Eu sei que isso é uma coisa que todos os bandos falam, mas a gente realmente tentou buscar isso, assim. E quando a gente terminou, a gente ficou muito feliz com a sonoridade. Tem... Tu vai encontrar punk rock, um pouco de hard rock, pop, vocais altos, agudos, solos. E as letras são a respeito da sociedade atual? É, a gente tentou descrever o jovem na sociedade brasileira. Então, tem muita coisa sobre política, sobre esquerda e direita, sobre liberdade sexual, sobre... Então, tem todos os temas ali. Cara, e hoje vieram sem a bateria aí, sem o figurino, né? Cadê a capa? É, cadê a capa, né? Ele ainda pensou, será que eu coloco a capa hoje? Dependendo, eu volto com a capa. Vamos esperar. Vamos lá, a agenda de vocês é rapidinho. E o site, né? Contatos da banda. Ah, eu queria... Posso só rapidinho? O nosso site, vocês podem pesquisar aí, é... A gente fez uma campanha... A gente fez uma campanha nas redes sociais que nossos fãs falassem o que... eles achavam da música, qual música eles gostavam mais. Daí teve uma fã que ganhou a promoção, que eu queria dedicar a última música a ela. Então tá. Que é a Fernanda Gabriela Vieira, nossa grande fã aí. Ah, Fernanda Gabriela Vieira, então. Nós vamos ouvir o quê? E queria também agradecer o nosso apoio, o pessoal que apoia a gente. A Július Herr, a Leri Iluminação e a Bibi Microblading. É isso. É isso aí. O pessoal que sempre apoia a gente antes dos shows. E dia 29, agora quinta-feira, nós estaremos no Hard Rock Café em Gramado. Tá certo. Contamos com a presença de vocês. Quem quiser acompanhar a nossa agenda, no nosso site lá, roxy.com.br. Obrigado, pessoal. Bom ouvir mais uma aí com vocês. Então, o radar de hoje fica por aqui. Lembrando que tem reprise, às 11h30 da noite. Fiquem com mais uma da Roxy. Essa é pra marcar os corações. Coração tatuado. Uma ótima semana. Tchau. Você tatuou o meu coração Com os nossos sonhos Feitos de ilusão Jura segredos Você me fez ter O pior dos meus medos Foi o dia de te perder Porque eu não sei Te esquecer Te esquecer Eu não sei Te perder Te perder Quando te vejo Caminhando na rua Coração acelera Invento desculpas Pra tentar te esquecer Fingir que não vi Mas você me notou E de longe sorri Eu não sei Eu não sei Te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu não sei Te perder Te perder Te perder Eu não consigo mais nem fechar os meus olhos Porque você, a noite vem Escuro do meu canto invade os meus sonhos Eu acordei sem saber viver sem você